O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa. O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? O que você vai fazer é passar naquela poupa, não é o melhor que a mão? Se inscreva no canal Se inscreva no canal